Olá pessoal, eu sou a Márcia, sejam bem-vindos a mais uma receita do canal Comer Sem Culpa. Hoje eu vim trazer para vocês como eu faço as minhas folhas de abóbora e meus brotos de abóbora. Essa já é a segunda remessa, eu mostrei no canal que eu estava com os brotos de abóbora, eu já havia apanhado uma quantidade, e essa é a segunda remessa que eu apanhei, agora eu preparei a terra para me poder semear mais, plantar lá a semente que eu tenho seca. Qualquer hora eu vou estar mostrando para vocês a semente seca, acho que eu vou até pegar ali, vou mostrar para vocês, no final do vídeo eu mostro para vocês a semente, eu deixo secar. E essa semente eu separo daquela geralmente da abóbora moranga, e tem abóbora camboteal também, mas a abóbora camboteal a maioria das sementes vem sério, elas vem seca, e algumas só que vem fértil. Então essa semente geralmente eu tenho mais daquela abóbora moranga mesmo, que praticamente se aproveita toda a semente, todas elas você coloca para secar e todas elas brotam. Eu tenho também semente dessa abóbora aqui, que é a abóbora da minha irmã, acho que eu já mostrei ela para vocês, quando eu ganhei ela estava meia verde, agora já está pronta para fazer o doce, ela já está dura, ela estava verde, então eu deixei ela amadurecer para poder fazer o doce. Essa abóbora também a gente aproveita praticamente toda a semente dela, todas as sementes que vocês plantarem, praticamente toda, 90% das sementes dessas aí vingam e brotam e vai para frente. Então para que eu separo meus brotos da semente? Geralmente eu separo porque eu não tenho um quintal, um pedaço grande aí, bom seria ser uma chácara, um quintal grande, então meu quintal é pequeno, então geralmente eu planto as sementes de abóbora, eu seco elas e planto para eu poder apanhar as folhas e os brotos para eu poder preparar. Quando o meu quintal estava no chão, teve uma época que deu até uma bora, mas ela ficou pequenininha assim, não vingou, deu pequenininha assim, eu até fiz, ela é gostosinha, né, porque é verdinha, mas elas não dão em vaso. Agora você é um vaso grande, bem profundo, é grande, é capaz até de ramar e dar abóbora, mas tem que ramar muito, né, então para o meu quintal que é pequeno eu só preparo elas, eu broto elas aí, né, deixa elas pegarem, elas vão ficar no broto mais ou menos desse tamanho, que esse aqui, ó, esse é o broto que eu apanhei, ó, deixa ele ficar mais ou menos desse tamanho, aí eu apanhei, ele estava cheio de brotos aqui, cheio de folhas, a folha estava até bem grande, aí eu apanhei esse broto aqui e apanhei o restinho dos brotinhos da abóbora que estava lá, para eu poder fazer um cozido, né, então deu, aqui eu plantei, deu duas, duas, deve fazer duas vezes, né, eu já fiz uma vez, agora essa é a segunda vez que eu estou fazendo. Gente, e as propriedades que as folhas da abóbora têm, né, a abóbora ela é riquíssima em vários minerais como ferro, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, e ela contém aquela vitamina, como que fala aquela vitamina pão para a mulher grávida? Ácido fólico, ela contém ácido fólico, sem falar nas vitaminas, né, que é a, que é, ela contém, ela é rica em vitamina A, ela é rica em vitamina C, vitamina B, vitamina B6, que faz bem para o coração aí, né, é, é, vitamina A, gente, a abóbora aí, ela é espetacular, aí, ela é um alimento, assim, praticamente completo, assim, né, um refogado, a gente olhando, assim, não dá nada, e ela é muito consumida nos países europeus, né, lá na África o pessoal planta abóbora, não para comer abóbora, mas sim para comer as folhas, lá eles comem abóbora, como a gente come couve aqui, eu já falei isso no canal, eles comem muito, lá em Portugal também eles comem muita folha de abóbora, na Indonésia, gente, lá eles consomem bem a folha, né, e nós aqui, né, vamos praticamente dizer, pode dizer que já é considerado como uma planta panx, que é planta panx, né, plantas não convencionais alimentícias, né, como a taioba, a oraplonóbeis, né, que a gente não tem o hábito de consumir, a folha de abóbora ainda a gente fala que é assim, porque eu lembro que meus pais faziam muito brôncio de abóbora, né, quando nós era criança, muitos pessoas faziam brôncio de abóbora, mas hoje a gente não se vê o pessoal falando, né, ah, eu fiz brôncio de abóbora, vou fazer um brôncio de abóbora, e gente, ela é espetacular, né, a abóbora aí, ela previne, né, o câncer de colo, né, porque ela contém muitas fibras, né, ela faz bem, assim, o coração, porque ela contém bastante potássio, né, e a gente fala que o potássio, ele elimina o sódio do corpo, né, e ela contém vitamina B6 também, que auxilia daí o, né, o trato do coração, né, às vezes o coração. A abóbora, gente, é espetacular, ela contém magnésio, potássio, ácido fólico, que eu já falei, né, que faz bem, assim, para a mulher grávida, praticamente, gente, é um alimento completo aí a abóbora, né, a gente olha uma folhinha e não dá nada, e às vezes a gente vê por aí, antigamente, né, se via nos quintais por aí, que ela pega muito fácil, ela é de uma plantação muito fácil, por isso que lá na Europa eles consomem muito, porque só de semear ela pega muito fácil, e ela é bem gostosa, e lá eles deixam formar abóbora, assim, para eles separem a semente, porque eles consomem muitas folhas, né, então, aí, alguns pés eles deixam para que elas dê a abóbora, né, e eles partem a abóbora, lógico, com certeza, consomem a abóbora, mas mais para separar a semente, porque lá eles consomem mais a folha mesmo do que o fruto, vamos dizer assim, né, que é a abóbora, né, e aqui no Brasil a gente consome muito mesmo a abóbora, né, mas a folha, gente, ela é bem gostosa, e o sabor dela lembra, como que eu vou falar assim para vocês, uma lembrança que eu tenho, ela lembra o aspargo, ela tem até o cheiro do aspargo, ela lembra o aspargo, ela lembra também um pouquinho as folhas do brócoli, ela tem uma, o sabor dela dá uma lembrança das folhas do brócoli, e ela lembra também um pouquinho a couve, mas ela, o cheiro dela e o sabor dela se lembra bem o aspargo, né, para quem nunca comeu, gente, ela é bem, ele é bem, é bem gostoso mesmo, é um refogado bem gostoso, né, eu vou mostrar a maneira como que eu faço as minhas folhas e o broto de abóbora, que aí está tudo misturado, né, acho que eles dizem que devem ter até uns brotinhos de girassol, porque eu, quando apanhei lá, tinha uns brotinhos de girassol, eu coloquei tudo junto, né, porque tudo agrega, né, essa aqui, ó, é a minha panelinha, então o que eu fiz? Eu refoguei um alho, um dentinho de alho e uma cebola pequenininha, refoguei porque não é tanto, né, a hora que eu colocar na panela ela vai dar uma mochada, igual a couve, então ela não dá muito, assim, não rende muito, não, então eu refoguei, eu fiz isso para me adiantar, para eu não deixar o vídeo ficar um vídeo longo, né, então eu já refoguei minha cebola ou alho, então eu vou ligar aqui, né, e vou refogar as minhas folhas, né, e meus produtos de abóbora, e a hora que ele estiver pronto, eu vou estar trazendo para vocês. Então, pessoal, voltando à receita aí, ó, ela já está refogada, ó, eu falo para vocês que ela murcha, ó, ela fica até, né, murcha bastante mesmo, ó, mas como, por que que a gente refogue ela? Porque a folha dela é bem espinhenta, tem bastante espinho na folha dela, a hora que você for para a mão assim, ela é bem espinhenta, então a gente dá uma leve refogada, igual a couve, só uma seladinha mesmo, igual a couve, já vira ela, né, com aqueles espinhozinhos dela lá, que ela é bem, a folha dela é bem espinhenta, aí vocês dão uma leve refogada aí, que eles já murcham, né, e fica, aí fica assim, ó, é assim que eu faço. Aí o que eu faço? Como vocês viram lá, que lá não quase tinha óleo, né, lá na minha panelinha, o que eu faço? Depois que eu termino, eu rego um pouquinho de azeite assim, eu gosto do azeite, mas, gente, isso é opcional, se quiser colocar, coloca, se não quiser, coloca, se não quiser colocar, não coloca, né, é opcional. Então é assim que fica, né, os meus brotos de abóbora, né, a folha de abóbora, e fica bem gostoso mesmo, bem gostoso mesmo, bom, eu adoro, né. E agora eu vou mostrar as minhas sementes, ó, eu coloquei pra cá, porque, é, né, ela, né, fica lá fora, né, coisa, né, então, você vê que é um, tem até terra no fundo lá, ó, essas são as minhas sementes que eu coloco, então eu coloco, eu coloco, eu tiro as abóbora, né, coloco elas pra secarem, aí que elas estão prontas pra ser plantadas, elas tem que tá sequinhas assim, ó, aí elas saem em estado de dormência, né, aí, vocês semeiam lá, imbóiam, regam bem, gente, e ela é muito fácil de pegar, muito fácil mesmo, não tem segredo nenhum, não, é só colocar lá e, e, lá na sua terra, lá e molhar bem, né, molhar lá bem que elas brotam, pegam todas. Aqui são todas sementes, né, você vê que elas estão todas gordinhas, ó, então minhas sementes de abóbora são essas aí. Agora eu vou colocar um pouquinho lá na minha terra, que eu já preparei, né, vou colocar, eu coloco um pouquinho, gente, eu planto assim, ó, uma quantia assim, ó, que eu planto. Então, eu jogo lá, um cantinho lá do vaso, eu ponho elas meia juntas mesmo, olha que elas tiverem grandinhas, né, eu colho elas. E é bem gostoso, né, um pratinho aí, né, mais uma, como é que se fala, mais uma receitinha aí, né, mais um complemento, né, na nossa alimentação aí. Então tá aí pra vocês, né, meus brotos e minhas folhas de abóbora, né, aí, pessoal, quem gostou da receita aí, dê um joinha, e compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal, né, para que eu possa estar trazendo mais receita pra vocês. Então tchau e até o próximo vídeo.